Seja bem-vindo a Teologia Eatre, Teologia para a Vida. Eu tenho um review para vocês aqui que eu vi que vocês estavam precisando desse review. Na verdade, eu fui alertado sobre esse review e eu vi que era a oportunidade de a gente falar sobre a Bíblia Anote. Então, eu tenho aqui na minha mesa a Bíblia Anote, a Bíblia Anote com texto ACF. E muita gente posta no Instagram que na Bíblia Anote você faz desenhos, você ilustra as páginas e estraga a Bíblia. Não, não é para isso que serve uma Bíblia Anote, acredite. Eu não duvido nada que tenha gente que nem lê a Bíblia, mas faz um desenho nela. Eu vou mostrar para vocês como é a Bíblia Anote, a página dela, vamos ver se dá para desenhar mesmo nela, e como eu uso ela. Então, uma dica de uso da Bíblia, um review mais uma dica de uso. Essa Bíblia Anote aqui é a mesma que vende na Família Cristã, porém, essa Bíblia Anote foi feita pela Michelle, ela fez a capa para mim. Nesse caso, eu já comprei ela pronta. Michelle, ela fazia, não sei se ela está fazendo ainda. Você escolhe o que quer e ela já manda a Bíblia pronta para vocês. Eu vou mostrar o que ela fez aqui, mas nosso foco é entrar nela e ver como usar a Bíblia. Então, a capa é uma imitação de couro, eu fiz do jeito que eu quis, eu escolhi o que eu queria e a Michelle fez para mim. Eu já falo dela há muito tempo aqui no canal, porque a gente começou junto a essa ideia de fazer algumas capas personalizadas, um tipo de personalização que lembra muito o material de fora do Brasil. Então, por isso que eu falo sempre dela. E nesse caso, não tem como não falar a minha Bíblia Anote, eu comprei com ela mesmo. Então, eu tenho uma cruz aqui dourada, Bíblia Sagrada, isso aqui bordado, bordado de dourado. Eu fiz ela com quatro fitas, indo de marrom até amarelo, o degradê. E a lateral dessa Bíblia, da Família Cristã, é amarela sem brilho. É bonita, não é feia não, eu gosto desse amarelo ali. Na lateral e atrás não tem nada, porque é uma capa feita mesmo, é uma capa exclusiva. Quando eu abro aqui, tem a folha de proteção e a folha de rosto. Já mostrando, tem um papel que é realmente mais grosso do que o normal, nesse caso aqui. E essa Bíblia, como eu disse, é uma Bíblia Anote que vem com o texto ACF, que é o texto padrão que eu uso não só no canal, mas no meu dia a dia. Então, se eu vou pregar na igreja, eu uso ACF. Se eu vou falar com meus filhos, eu uso ACF. Inclusive, ontem nós falamos sobre o princípio do bem cristão aqui em casa. Eu conversei com as crianças e para isso eu li o texto de Romanos, usando ACF. Então, aqui nós temos uma Bíblia Anote ACF. E a página dela é um pouco maior do que o normal, você sabe por quê. É uma folha boa, não é transparente. Eu vou botar aqui para você ver a lapiseira amarela até embaixo e não dá para ver o desenho dela. Então, aqui de perto até dá, mas é bem fraco. Aí no vídeo já ficou bem difícil de ver. Então, é uma folha que realmente é grossa. Você consegue rabiscar ela, tá bom? Então, aqui é o texto ACF 2011, o mais atual, impresso pela imprensa da fé. Não sei onde que é isso. Vou abrir ela aqui para mostrar para vocês como é que é por dentro. Eu vou abrir aqui no início do livro e de repente você acha que pode ter uma introdução, alguma coisa assim. Na real, não tem, tá? Não tem, não tem nem a folha de rosto do livro que vai começar. A gente tem aqui uma página para anotações gerais, se você quiser colocar introdução, data que você começou a ler o livro, né? Eu não sei o que você quer colocar aqui. E aqui você tem o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis já, com o espaço para escrever, tá vendo? É isso que é uma bíblia nossa. Então, você tem o espaço na lateral e embaixo para escrever. Quando você abre no meio, fica mais fácil de entender, né? Deixa eu ver se está centralizado, ó. Agora está centralizado. E é isso. Muita gente vem aqui e faz anotações, né? Então, desenhos, aliás. Desenha toda a bíblia, ilustra a bíblia. Bom, o meu uso é diferente. Eu uso ela para devocional. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Para que vocês façam esse tipo de devocional, que é bem mais interessante, tá? É bem mais legal de fazer, mais gostoso de fazer. E te rende um pouco mais de informação. Que, sim, no devocional a informação é importante. Eu sei que a oração é importante no devocional, a meditação e a leitura são importantes. Mas a informação também é importante, né? E é isso que eu quero que você faça para o seu devocional. Antes de mostrar como eu uso, aqui atrás eu acho que a gente tem alguma coisa, né? A gente tem um glossário aqui atrás, ó. Pequeno glossário. Também com espaço para fazer notas, tá? Se você quiser fazer alguma inclusão aí de palavras, sei lá, o que você vai fazer. E basicamente é só isso que tem, tá? É isso mesmo. Depois a gente já tem a outra capa da bíblia, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu uso. Eu estou fazendo o devocional nela de romanos, né? Eu havia feito Lucas em outra bíblia e aí eu comprei a note. E eu vou usar romanos para demonstrar para vocês como está acontecendo o meu devocional. Essa é a minha bíblia para devocional, tá vendo? É a bíblia que eu rabisco, é a bíblia que eu marco. Não tem romanos 1 justamente porque quando eu comecei romanos eu ainda estava na outra bíblia. Aí eu comprei a note. Eu comecei já em romanos capítulo 3. Então tem romanos 1 e 2 aqui, né? Mas tem anotação sobre esse texto que eu li na outra bíblia. E é assim que eu faço. Mas calma aí, calma que você não entendeu ainda como é que funcionam as minhas anotações. Você tem espaço para fazer nota aqui do lado, certo? Só tem um detalhe. O espaço é pequeno para a sua letra ou para a quantidade de informação que cabe aqui. A minha letra é uma letra grande, eu não consigo fazer uma letra pequena. Não consigo, já tentei. É uma letra que dá para ler, mas ela é grande. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a anotação aqui e terminar no meu caderno de anotações. Então olha só, hein? Quem fez o estudo Leitura Imersiva, que está aqui na área de membros e também está no Hotmart, o link inclusive está aqui na descrição, sabe que a anotação é fundamental tanto para o aprendizado quanto para o ensino. Então é bom você ter anotações feitas, para você não deixar para a última hora, para você pensar e tudo mais. Então quando você, eu sou devocional, quando você faz anotações sobre o que você estudou, o seu crescimento intelectual é muito maior do que se você apenas ler cinco capítulos por dia e ir dormir, tá bom? Então isso aqui colabora com o seu crescimento. Então o que eu faço? Eu faço as marcações aqui dos pontos principais dos textos, né? E aí eu faço um pequeno comentário aqui. Aqui, por exemplo, é um comentário do versículo 20 até o 22, tá? Essa parte preta é a parte vermelha. Aí aqui tem um comentário do versículo 22, que é sobre a justificação pela fé. É Romanos 3, 22, né? Que é isso aqui. E aí aqui tem um texto, o seguinte, ó. C-001, né? C-001 significa o caderno 1. Então quando eu quiser olhar o comentário ou o estudo sobre Romanos 3, 22, eu sei que lá no caderno 001 eu tenho um estudo específico sobre isso. Entende isso que eu estou falando daqui a cinco anos, quando você quiser consultar de novo. Então eu mantenho um caderno de anotações enquanto faço notas na minha Bíblia Anote. É assim que eu uso ela, tá? Então se eu for lá agora, eu sei que vai ter um estudo pronto. Do mesmo jeito acontece nos outros, ó. 001, C-001, tá vendo? Tem notas que levam para o caderno. Tá, ó. Caderno 001. Ainda estou no primeiro caderno, né? Mas é assim que eu vou fazendo. E aqui eu estou no capítulo 9 de Romanos, no versículo 5 aqui. E eu não fiz uma nota ainda no meu caderno. Mas eu já sei que quando eu ler isso aqui, eu vou lembrar da nota que eu quero fazer. E aí eu vou lá no meu caderno e vou fazer a nota. Ah, se bem que aqui tem, ó, C-001. Isso significa que sobre o versículo 24 de Romanos 9 eu tenho uma nota lá no meu caderno. Então é assim que eu faço o meu devocional. Tem dado muito sentido. Inclusive eu comecei Romanos e também comecei Provérbios, ó. Olha aqui que legal que está ficando. Só que Provérbios eu acabei parando. Eu tenho que voltar a fazer anotações de Provérbios, né? Olha como é que ficou a página, que bonito. Vou levantar para você ver de perto, ó. Ah, eu acho bonito e riscado assim. E como você viu, você pode pintar que ela não mancha do outro lado. Deixa eu mostrar para você, por exemplo, essa pintura verde, ela é uma caneta, é um pincel, tá? Ela não é aquele gel, não. É o pincel. Aqui é o amarelo também, é pincel. Aqui eu coloco uma caneta laranja também, um pincel laranja. Então não marca. Então a folha aguenta bastante, né? Aguenta bastante. E justamente por isso que eu uso ela, né? Deixa eu ver se tem alguma marca aqui. Ah, aqui é Romanos, né? Aqui é Lucas. Aqui Lucas eu marquei porque eu ia fazer um estudo sobre esse texto aqui de Lucas. Depois eu usei a outra Bíblia. E nessa marcação aqui eu não sei o que tem. Deixa eu ver. Aqui tu está marcado mesmo. Aqui está em números, né? Mas enfim. Está aí a Bíblia Anote e como eu uso ela. Estou usando ela tem pouco tempo para fazer o devocional, tá vendo? Então tem pouca anotação. Mas a ideia é encher ela de anotações. E vai ficar cada vez mais bonita, né? Bom, espero que você tenha gostado da Bíblia Anote. Acho que isso ajudou você a entender como funciona ela. Você pode desenhar na sua Bíblia Anote o jeito que você quiser. Eu só estou mostrando a maneira como eu uso a minha. Eu acho que é mais útil você escrever na Bíblia Anote do que você desenhar nela. Mas isso é uma opção, sabe? Fica a cargo de cada um, tá bom? Fiquem com Deus. Já curtiu o vídeo? Se inscreveu no canal? Pelo amor de Deus, se inscreve no canal. A gente precisa crescer também. O canal precisa desenvolver. Seja membro também do canal, hein? Tem estudo sobre leitura e interpretação de texto aqui na área de membros. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o primeiro vídeo aqui na tela para você. Para você assistir e já ter uma noção de como será o restante, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui na Teologia Eatri. Tchau! 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 Tchau!